Oi, minhas bebelindas e bebelindas No vídeo de hoje eu fiz um vlog pra vocês do meu dia No caso, já tô aqui, ó, me despedindo Mas aí, agora é o começo do vídeo Então, assim, deixa o seu joinha Se inscreve Comenta vídeos que vocês querem por aqui Digam o que vocês estão achando Dos vídeos, querem mais conteúdos Menos conteúdos Mais vídeos por semana O que vocês quiserem eu vou tá fazendo Então, assim, comenta muito, 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 muito E deixa muito o seu joinha Gente, hoje eu vou ter um dia de princesa Com cacetes, fazer cabelo Tô indo aqui na estética Agora, estética parceira da Vi Oi, tudo bom? Gente, pra quem não conhece As meninas que trabalham aqui Da estética da Is, elas vão estar trabalhando Na estética da Virgínia também Então eu vou tá mostrando um pouquinho do trabalho delas Eu vou tá fazendo uma drenagem hoje Porque eu tô naquele período, né, de misturação Então eu tô bem Primeiro dia, segundo dia, sofrendo Então a drenagem vai ajudar bastante Na retenção de líquido Então eu vou mostrar um pouquinho do trabalho delas aí pra vocês E é isso, bora pro dia de princesa A gente tá fazendo aqui um dos tratamentos Que eles utilizam lá Para a barriga zero Vocês vão ver Você é modelo de lá E a estética da Virgínia E da Samara Já já vai tá bombando Vou tá mostrando tudo pra vocês Quando inaugurar Vou tá lá Olha isso Gente, acabei de fazer a drenagem Fim de drenagem Fisioterapia Tudo que vocês imaginarem Eu tava com uma dor, gente Mas uma dor Aqui na lombar Assim, ela pressionou lá Fez um negócio Que eu não sei o que que foi Só sei que foi maravilhoso Que eu não tô sentindo mais nada Melhorou até meu humor Até meu humor Até meu humor melhorou Agora eu tô indo lá na Samara Fazer meus cílios Primeira vez que eu vou colocar cílios Vamos ver minha reação Gente, olha A clínica da Virgínia Fica aqui do lado Cheguei aqui na Pink Lash agora E olha como é que é lindo, gente Tudo rosinha Coisa mais linda Cheguei aqui agora Oi Tudo bom? Tudo Nossa, que cheirinho bom Gente, olha como é que é lindo Tudo rosa Olha, gente Vem tudo bonitinho Vem um termo pra você preencher Olha o capricho Sem condições Ui, azul Que é lindo demais pra tirar foto Sério Super confortável Vou colocar meu sapatinho agora Preencher as informações Gente, não tô enxergando nada Tô sem lente Tô ceguinha Será que ela se não deve assim, sério? Que? Essa daqui de baixo? Não, é assim Aquela ali, de antes de planta? Azulzinha Ah, bonitinha Tinha que ver aqui na Zara Não é público, né? Mas a gente tá dando molhadinha Parece que é daqui do... São Paulo Mais barata Porque é no Rio, gente Isso é real de carro Ou pelo menos eu não peguei nem um dia Com liquidação, né? Os acus não tem nada com liquidação Com liquidação, não Bonita Esse é o meu lepão Gente, ó Falei que eu não ia levar nada Mas eu já tô vendo de levar esse conjuntinho aqui Ele é uma delícia, gente Ele é... Uma coisinha tipo rosezinho, sabe? E aí ele vem com um casaquinho É gold Um clarinho E esse blazer aqui Que ele é um laranja meio vermelho Lindo demais É Coral Gente, eu não entendo de cores, não Ele é um sobretudo Que você pode usar ele fechado Ele tá... 4,79 Oi, gente Vou levar o blazer mesmo Sabe por quê? Eu tô muito mais na vibe de blazer Do que de conjuntinho Cara, esse blazer Ele é coral, assim Tipo, muito bonito Ela pega um pouquinho E tipo assim, ó Minha pele fica bonita Então Vou levar ele E... Cara, eu fiquei Querendo muito levar esse salto Que eu vou mostrar pra vocês Querendo muito levar esse salto Fiquei babando nele Só que Ele é muito desconfortável Muito, muito, muito mesmo Tipo Dá pra ver que ele é desconfortável E ele é desconfortável Eu experimentei Não gostei Então por isso que eu não vou levar Mas Se eu achar alguma loja Vendendo Dele assim Que ficou confortável Vou comprar Eu falei assim Eu só vim dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha Vamos Minha mãe não quer dar uma olhadinha na loja linda Ok Ela entra Ela não olha não Ela quer levar Ah Poxa Eu queria ir na loja da Adidas Sabe quando eu já ia? Eu vou pela parte Vamos lá na loja da Adidas E a Maritima Só dar uma olhadinha Aquela olhadinha assim, ó Ah, sei disso Só uma olhadinha Galera do YouTube Tô apaixonada Apaixonada Ele abre aqui Gente, 79 Amei Esse aqui também achei lindo Amei a cor Tô dando só uma olhadinha Mas é aquela olhadinha Que vocês já conhecem, né? Gente, eu falei Não vou comprar mais nada Só vou dar uma olhadinha Eu de novo Eu de novo Senhor Quando eu chegar Quando eu chegar Eu mostro Mãe, a gente não tava lá, não? É isso? É isso? Senhor Eu ia me perder muito fácil Por isso que eu não vou Sendo a sozinha, gente Por isso Eu não tenho, juro Mas, tipo Não é algo que eu quero Que eu faço Fingindo, né? É algo que eu Não consigo controlar A bicha Bicha rolante Rodante Escada Não Roda gigante A gente tá voltando Pro prédio Olha, gente Vou mostrar o prédio que eu tô Mas vou mostrar aqui Fora pra vocês Gente, eu tô naquele prédio ali, ó Ibis Hotel Ibis Morumbi Hotel E... Olha essa bicha Rodante, hein? Roda gigante Aqui é muito bonitinho Uma graça Agora a gente vai atravessar a rua E quando eu chegar no hotel Eu mostro pra vocês Tchau Gente, o quarto que eu tô É bem simplesinho, ó É só a caminha Aí ele tem os negócios E a gente colocou as malas Mas é simples Bem simplesinho E ali é o banheiro E aí eu cheguei já Eu comprei aquele blazer E finadidas também E comprei Esse aqui também Esse bodyzinho Quando eu usar ele Eu mostro pra vocês melhor Agora eu vou tirar a lente E vou mimir Foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vlogzinho de hoje Fiz um monte de coisa hoje Tentei filmar Tudo pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado Se você deixar o like Se inscrever É isso aí Beijo Transcrição e Legendas por Querida Criança